Hummm, o presidente Jair Bolsonaro tá determinado a fechar a TV Globo e ainda em 2022. Bloco Social, começando! Oi gente, Jair Bolsonaro não pretende renovar a concessão da TV Globo. Segundo a Constituição Federal, o presidente da República não pode sozinho tirar um canal de TV no ar no Brasil. O processo é longo e passa pelas casas legislativas. Além de uma batalha judicial, de acordo com pessoas próximas ao chefe do executivo, Bolsonaro vai mandar para o Congresso, mesmo assim, um relatório contra a renovação. São informações do site na telinha. O objetivo de Jair Bolsonaro é vetar o pedido de renovação de concessão da TV Globo, que vence em 5 de outubro de 2022. Fontes confirmaram que a intenção do presidente é tumultuar todo o processo e, inclusive, já teria avisado a sua equipe para não enviar um decreto ao Congresso se posicionando a favor e sim contra a renovação da TV Globo. Bolsonaro não se importa muito com a justificativa, mas ele quer que o posicionamento oficial do governo federal seja de não permitir essa renovação. A reportagem do site na telinha entrou em contato com as duas partes, mas ninguém fala sobre o assunto. Segundo o comunicado do Ministério das Comunicações, o prazo das concessões da sede da TV Globo Rio de Janeiro e afiliados em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife expira em 5 de outubro de 2022. Até o momento, o Ministério das Comunicações não recebeu o pedido para renovação referente a essas concessões. Portanto, não há como estimar prazos de análise. E aí, você concorda com Bolsonaro? É hora de fechar a TV Globo? Sim ou não? O que é que você acha? Flopo social. Tchau, tchau. Tchau.